Concluída no ano 2000, a SC449 Rodovia José Tskoski apresenta os desgastes desses 17 anos sem manutenção. Localizada entre os municípios de Balneário Gaivote e Jacinto Machado, no extremo sul do estado, é por ela onde escoa toda a produção cerâmica e rural local. Os problemas são os comuns em qualquer lugar que se tem uma rodovia nessa situação. A dificuldade do escoamento de produção, a dificuldade do acesso, principalmente para a nossa cidade, que o nosso maior ponto de acesso é por essa rodovia. Então, a rodovia nesse estado causa prejuízo a todos os transportadores, causa prejuízo ao nosso turismo e as necessidades de uma revitalização são iminentes e faz tempo já que está nessa situação. É uma obra regional, não é para o município de São Abril, não é para o município de Balneário Gaivote e Jacinto Machado. Ela é regional, são 28 empresas só no município de São Abril, trafegando aqui por cima, cerâmica, produção de arroz, são várias empresas que trabalham aqui. Em Jacinto Machado, nós temos a Cicobi, a Cicobi Credija, que é uma das maiores cooperativas do estado de Santa Catarina, que tira muito arroz por cima dessa avenida, sai muito, a produção de arroz do lado, quer dizer, é um grande movimento econômico da rodovia. Buracos na pista, falta de acostamento, falta de sinalização estão entre os principais problemas da rodovia, relatados pela comunidade local e autoridades durante a audiência pública proposta pelo deputado Manuel Mota, do PMDB. Precisa agora de recapiamento, tem que ser recapiado. E o governo com dificuldade, o projeto não sai no primeiro momento, nós brigamos muito com o DINFRA naquele primeiro momento, que era o Paulo Melero, e ele não contemplou essa obra. E nós agora estamos fazendo essa audiência pública para poder fortalecer o pleito, para sentar com o governador e tentar contemplar essa obra que é fundamental para a nossa região. De 2015 até agora, 29 acidentes foram registrados, mas muitos outros não foram. O número de feridos nesse período foi de aproximadamente 30. Desde a abertura da rodovia, 20 mortes foram registradas. Entre as principais preocupações estão a segurança dos que circulam e a economia da região, que fica prejudicada pelos problemas de infraestrutura. O projeto de reestruturação da SC449 e o orçamento preliminar foram apresentados pelo diretor de Planejamento e Projetos do DINFRA, Carlos Alberto Ferrari. O primeiro plano é o principal projeto que está concluído. Agora é efetivamente a fase de obra. Entra na fase de licitação, é um outro degrau a ser alcançado. O valor da obra, pela audiência pública, fica muita gente assustada, 27 milhões. Mas ele está dentro do valor por quilômetro que o DINFRA tem praticado no estado de Santa Catarina todo. Ele varia na faixa de 1,5 milhão a 1,8 milhão o quilômetro de uma reconstrução de rodovia. Nós estamos falando de uma reconstrução e não de uma revitalização. O projeto tem prazo previsto para a conclusão de 18 meses. Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura, Fernando Vampiro, o projeto já foi entregue ao governo do estado e deve entrar no orçamento do próximo ano. O nosso orçamento para 2017 já está totalmente finalizado. Nós estamos já em exercício final. O ano que vem, obviamente, com algum programa de financiamento que com certeza o estado contrairá, esta obra é uma das obras da região sul de Santa Catarina, mas principalmente do extremo sul de Santa Catarina, que tem junto com ela também a rodovia entre Meleiro e Turvo, que também se encontra bastante deteriorada. Então são as duas piores rodovias. No mapa estratégico que nós fizemos em todo o estado de Santa Catarina, são as rodovias que merecem a maior atenção do governo de Santa Catarina. O deputado José Milton Schäfer, do PP, que também foi proponente da audiência pública e representa a região do Vale do Araranguá no parlamento, apresentou os encaminhamentos propostos na audiência. A reivindicação da construção de um projeto, de uma ciclovia ao longo dessa rodovia entre Sombrio e Balneário Gaivotas. E, obviamente, que mais tarde, um estudo de adequação, porque o fluxo hoje é maior do que a capacidade da rodovia também nesse trecho. Já o trecho entre Sombrio e Jacinto Machado, onde se situam muitas empresas e muitos moradores transitam diariamente, foi apresentado o projeto pelo DINFRA e aprovado pela comunidade de recuperação total da pista e também da construção de um acostamento adequado para uma rodovia que corta o meio rural, permitindo o tráfego de máquinas agrícolas e também de bicicletas ao longo desse trecho.